Na valente terra nordestina Hilda Ribeiro de Sousa, no cangá, será conhecida por Sila, companheira de Zé Sereno. Era uma tardinha quando nós chegamos no ponto. E aí Lampião me pediu pra fazer a roupa de José, um sobrinho dele. Comecei a costurar numa máquina de mão, muito pequena, com base de madeira. Eu sentada numa pedra, e aí como já estava muito tarde, Maria disse Agora você guarde a costura pra terminar amanhã. José meu, Zé Sereno, tava armando a toda. E eu tava sozinha, embaixo do córrego, junto com Maria e Lampião. Todos eles estavam armando as barracas. Aí depois chegou as frutas que um coiteiro trouxe. Só veio uma melancia. Como Lampião sabia que eu gostava de melancia, disse A melancia eu não vou cortar pra todos, porque não dá. Mas quando for mais tarde nós vamos cortar a melancia e eu te chamo, Sila. Subi pra barraca e fiquei lá um pouquinho. Mais tarde Lampião me chamou. Cortou a melancia, me deu um pedaço, chupei a melancia junto com eles. Todos estavam nas barracas. Eu me lembro como fosse hoje. Era uma tarde muito bonita. Tava fazendo calor. Calorzão. Mas todo mundo tava contente por estar junto ali com Lampião. No dia seguinte tudo ocorreu normalmente. E seria umas oito horas da noite, quando Maria me convidou pra nós subir. Que ela tava muito chateada e ela queria fumar um cigarro. Mas não gostava de fumar na presença de Lampião. Não que ela tivesse medo. Mas ela respeitava. Subimos e sentamos numa pedra. Ela começou a fumar e falou pra mim. Sila, tô muito chateada com essa vida. Já estou muito cansada. Eu gostaria de ter um descanso. Naquilo eu vi uma luz que acendia e apagava. Aí eu disse pra ela. Maria, não será uma luz de uma pilha? Uma lanterna? Será que são os macacos que estão tomando a posse do anjo? Ela disse. É nada, mulher. Isso é vagalume. Como ela era mais velha e tinha mais experiência do que eu. Fiquei quieta. Ela continuou conversando comigo. Dizendo que sabia que se a Força Lagoana botasse ali. Nela ele não atiraria. Não mataria. Eu falei pra ela que não acreditava na Força Lagoana. Falei que acreditava mais na Força Sergipana. Porque tinha os meus primos. E talvez eles não iriam me matar. Ela tornou a dizer que acreditava na Força Lagoana. Eu acredito na Força Lagoana, viu Sila? Enquanto conversava comigo, não prestei bem atenção na conversa. Porque eu prestava mais atenção na luz. Porque já estava mesmo tomando conta do rancho. Num lugar em que Lampião, José, Luiz Pedro e criança. Uma turma toda deles tinha toda. E eles já estavam se aproximando. Ai, como ela não falou mais nada. Eu achei que não deveria falar mais nada também. E não falei nem pro José. Nós descemos. Ela foi pra barraca dela e eu fiquei na minha. Ai, depois... Aconteceu aquela coisa horrível. Eram as cinco horas da manhã. Mais ou menos. Quando José desceu pro rancho de Lampião. Como sempre, ele rezava o ofício de Nossa Senhora. Mas eu não quis descer e fiquei. Naquele que eu tava deitada, eu escutei fosteiro. Tiro de todo lado, de todo jeito. Peguei os bornais, saí. Não deu pra pegar as sandálias. Saí descalça mesmo e subi. Era tanto tiro que a gente não enxergava mais nada. Era um fumaceiro, cobriu tudo. Era faixeiro. Chique, chique. Mandar garoto caindo em cima da gente. E naquilo eu peguei o cantinho pra tomar água. Como nós tínhamos um cantinho de água e outro de açúcar. Peguei o cantinho errado. Peguei o cantinho, foi de açúcar. Taquei na boca. Aí secou mais a garganta ainda. Nisso tinha uma pedra grande de frente. E eu me deitei de trás dessa pedra. Do outro lado tinha uns macacos que diziam. Vem pra cá. Vem pra cá. Eu não sabia se era cangaceiro ou macaco. Eu tava esperando a morte. Aí vi criança passar. E ele disse. Sila, vem pra cá, sua filha de uma égua. Eu disse, me arrastando. Sem conseguir ficar em pé direito. E quando cheguei perto de criança, me levantei. A Nedina vinha atrás de mim. Ela foi baleada na cabeça e os miolos dela voaram todos nas minhas costas. Olhei pra trás e vi que era a Nedina caída. Continuei andando. Não tinha mais jeito. Na frente, o candinheiro foi baleado no braço e disse. Sila, tô baleado. Eu peguei o fuzil dele e falei. Vamos homem, levanta. Ele levantou-se. Eu peguei o fuzil dele e saí com o fuzil dele. Era eu, criança, doce e candinheiro. Quando saímos fora, a criança falou. Dessa forma, acho que só escapou nós. Desse jeito, acho que não escapou. Foi mais ninguém. Daquilo nós ouvimos tiro de parabéns. Era José. A criança disse. Serena atirou. Ui, é ele. Ele saiu. Logo em seguida, já encontrou-se com a gente e falou. Lampião morreu. Luiz Pedro morreu. Maria também morreu. Acho que só saiu nós mesmo vivos. Lampião morreu. 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 Legenda Adriana Zanotto